Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, nós estamos aqui no Museu Ritzberg Eu vou entrar nele agora aqui, tá? E nós vamos só mostrar aqui como é o início dele Porque eu não tenho tempo hoje para gravar um vídeo longo Mas eu queria fazer toda essa caminhada aí dentro Porque o museu é simplesmente gigante, gigante mesmo Tudo bem pessoal, se vocês chegaram agora aqui no canal Eu me chamo Ivan Davis, sou DJ, sou Relações Públicas E também sou viajante Eu estou agora aqui em Zurique, na Suíça, tá? E estou gravando alguns pequenos vídeos aqui para o meu canal no YouTube Que é um canal de entretenimento, é um canal de vlogs, é um canal de bate-papo É um canal de programas de rádio Tem de tudo aqui no canal, né? Contrariando tudo que o YouTube fala A gente coloca todo tipo de vídeo, inclusive vídeo sobre viagem E é por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo agora aqui Porque eu achei esse lugar muito incrível, olha aí Que lugar bonito, hein gente? Vou te contar, olha só Para quem quiser saber como é que eu vim parar aqui em Zurique Tem outros vídeos aqui no canal, antes desse Comentando a respeito, tá? Bom, como eu repeti no início do vídeo, eu não vou poder fazer a caminhada toda Eu queria muito, mas não vou poder fazer porque eu estou com o meu tempo corrido É pouco tempo, pouco dinheiro E muita coisa que a gente quer fazer Então eu vou... vai ficar, quem sabe, né? Para uma próxima oportunidade conseguir fazer um vídeo mais aprofundado Mas eu queria deixar registrado aqui no canal Até para posteridade Para as minhas filhas quando estiverem maiores E estiverem querendo saber sobre as aventuras do pai Eu deixo registrado aqui Que eu estive nesse lugar E o YouTube é legal por isso, né? A gente deixa aqui Às vezes tem um vídeo, tem uma assistida Um like, uma curtida Mas vale a pena a gente deixar toda a nossa história registrada aqui O meu canal tem muitos vídeos Alguns vídeos com muitas visualizações Outro com poucas Mas eu deixo tudo registrado aqui Para que no futuro eu mesmo possa visitar meu próprio canal E ver, relembrar Tudo que eu aprontei As aventuras que eu tive Enfim, lugar muito bonito, gente Eu vou me despedindo, tá? Um grande abraço a vocês Eu peço que vocês me sigam no meu Instagram Que é o arroba DJ Ivan Davis Tá legal? Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima